Vamos ver agora como servir corretamente uma paulânea de trigo. Primeiro, a gente enxagua o copo para evitar espuma. Depois... Depois a gente serve em 45 graus. Sem fazer espuma, deixando um pouco na garrafa para poder agitá-la e assim finalizá-la com espuma. Fica na medida. E assim está servido perfeitamente uma cerveja de trigo na paulânea.